Boa noite pessoal, meu nome é Jâncio Luiz, como já foi falado aí, sou consultor em tecnologia, e aí eu tenho aprendido bastante aí com o pessoal aí, né, da UASP, deu um delay aqui, tá pessoal? E eu tenho aprendido bastante, sou um dos líderes do capítulo aí de Vitória, junto com o Lisses, e agora a gente trouxe agora o Zoziel aí para se formar com a gente, e a gente tem feito um trabalho muito bom com o pessoal aí, bem legal, tem dado aí um bom gás aí para a gente aí, a gente tem aprendido bastante com todo mundo, tá? Tem sido momentos bons aí de aprendizado, eu, quem eu sou pessoal? Eu sou um consultor em tecnologia, eu amo o que faço, né, sou o líder do capítulo, faço tudo por amor mesmo, não é nada porque eu sou forçado, isso é muito importante na área de tecnologia, porque muitas vezes quando a gente faz as coisas forçadas, as coisas não fluem tão bem, tá? Então é muito bom isso, você fazer o que você ama, o que você gosta, tá? Algumas das certificações que eu tenho, né, competir, da CISA, Secret Plus, algumas certificações da Symantec, WebSense, tenho trabalhado bastante aí nessa área, passei boa parte da minha experiência profissional como consultor em tecnologia, tá? Em vários lugares do Brasil aí, trabalhei em muitos lugares, prestando serviço, implementando principalmente aí tecnologias de segurança para endpoint, tá? Algumas pessoas muitas vezes ficam falando assim, não, como é isso? A gente, na minha cabeça, normalmente eu separo bastante isso, que é o que é segurança para mim de borda e segurança interna, que é o objetivo hoje dessa palestra aqui para você, beleza? Vamos passar para o próximo slide aqui. Então, pessoal, o nosso capítulo aqui, o Ulisses trouxe aí, me convidou, e aí tem algumas fotos aí de algumas palestras que nós fizemos, vários amigos nossos que nós fizemos aí no decorrer do caminho, tá? E aí acabou gerando aí vários eventos muito legais aí com o pessoal, agradou bastante aí, tá? Foram momentos muito legais, muito especiais aí, tá? E quem quiser fazer parte do capítulo, né, é só entrar aí no link aí também, os outros capítulos que também já foram falados aí, é sempre bom a gente compartilhar conhecimento, é só entrar em contato conosco aí que a gente tem que estar disponível. A ideia é essa mesmo, é compartilhar aí conhecimento com todos, tá? Todo mundo compartilhando conhecimento e agregando cada vez mais. Então, pessoal, assim, eu vou fazer uma breve introdução aqui, tá? Eu coloquei aqui algumas perguntas, tá? Que normalmente a gente, eu sempre fazia, eu sempre faço, né, para as pessoas, que nossos dados estão seguros apenas com segurança de borda? Outra pergunta que eu sempre faço, você consegue viver sem a tecnologia? Consegue tirar a tecnologia da sua vida? E outra coisa que é interessante é, você consegue acompanhar o avanço tecnológico? Todo dia a gente está trabalhando, você está aprendendo uma coisa, estudando para uma coisa, daqui a pouco alguém bate lá na sua mesa e fala, tem outra coisa para estudar, tem outra coisa para fazer, outra implementação, isso daqui já não vale mais não, agora tem que ser outra coisa. Então, esse tipo de avanço tecnológico, ele faz parte da nossa vida. Quem está na área de tecnologia não tem como correr disso, tá? E aí eu pensei, até nesse slide aqui, eu coloquei só uma comparação, né? Primeiro os computadores lá, os primeiros lá, né? De olhar que era um negócio gigante para fazer só alguns cálculos e não tinha quase nada para armazenar. E hoje você vê agora um HDzinho bem pequenininho, você consegue colocar 100 terabytes e outros tantos, até maiores. Então, a gente vê que o avanço tecnológico, até coloquei uma figurinha lá dos desenhos que a gente assistia quando era um pouco mais novo, né? Alguns aí, talvez, mais novos não assistiam esse desenho, mas vendo que, tipo assim, o avanço, como é que a tecnologia, ela cresce a cada dia, né? A gente tem que estar aí acompanhando, como vários nossos amigos palestraram e falaram sobre isso, né? É difícil falar de segurança, pessoal, se a gente não falar sobre essa, sobre SIA, né? Sobre essa trade aí, né? Ela é super importante. Toda vez que nós implantamos alguma coisa, é importante nós sempre pensarmos nesses três pilares, né? Eles servem para a nossa vida como um todo. Que é a parte aí de confidencialidade. É você ter certeza que os dados ali, eles são dados confiáveis, que você pode deixar ali o dado ali, e esse dado vai permanecer da forma que está, né? Você tem que ter confiança dos dados que estão sendo trafegados ali na sua rede, é muito importante isso. Nós também temos aí a parte também de integridade, os dados que estão sendo armazenados, e depois até mesmo o e-mail que vai ser transmitido para uma outra pessoa, ele tem que estar íntegro, tá? Não pode haver nenhum tipo de modificação no meio do caminho, todo mundo tem que pensar muito bem nisso, porque uma pessoa no meio do caminho pode fazer um endemiro, e pode fazer uma mudança, e o dado chega lá do outro lado, não íntegro, tá? Além de corromper o dado, você também pode mudar o dado no meio do caminho, pode fazer outras coisas. E também a parte de disponibilidade, né? A gente tem aí a disponibilidade de quanto tempo que precisa ficar disponível, quanto tempo que ele pode ficar indisponível. Muitas vezes existem aplicações que, quando a gente vai atender algum cliente, ele fala que tem que ter cinco minutos de indisponibilidade. Tem uns que nem podem, no caso de um banco, por exemplo, para você fazer um agendamento de disponibilidade, você tem que... é um parto, é muito complicado. Empresas varejistas em época de final de ano, dia das mães, então tem várias questões que têm que ser tratadas aí para trazer uma segurança aí para o negócio aí como um todo, tá? Então, aí a outra parte também é sobre o NIST, né? Esse framework, ele não foi criado, esse padrão aí foi criado através de uma norma americana e hoje também nós usamos bastante esse framework aí, esse framework, que ele segue aí uma receita, né? Que a gente tem que olhar, que é a parte de você identificar o que está ocorrendo, tá? Qual o problema que está sendo gerado, aonde está ocorrendo esse problema, identificar como um todo, né? Depois tem a parte de você proteger daquele problema que você identificou, né? Você vai ter que proteger, que eu colocava ali algumas medidas ali de proteção, no lugar, tá? Tem a parte ali de detectar, você vai detectar ali o... ali a parte de monitorar, né? Você já está identificando, você tem ali alguns recursos na sua rede para monitorar, para detectar qualquer tipo de anomalia no seu ambiente, qualquer tipo de problema. A parte de responder, que é na hora de você tratar aquilo que você detectou, aquilo que você identificou, você vai conseguir ali responder de uma forma imediata ou não, né? Depende da solução que você tem, que você utilize, depende também das suas métricas também, você tem que ter uma resposta, em alguns casos, a resposta vai ter que ser muito rápida, tá? E a parte de recuperação, né? Que existem casos que a resposta vai ter que ser uma recuperação, né? Infelizmente, muitas vezes, acontece em alguns casos, né? Provavelmente muitos que estão aqui ouvindo essa palestra já teve casos que não tinha como voltar, não tinha como a aplicação voltar e teve que usar um backup para recuperar alguma coisa dessa forma, porque ele não conseguiu se manter de pé, tá? E aí a gente depois tem que fazer a melhoria devida para que isso não ocorra novamente, tá? Aí, pessoal, eu coloquei aí, né, esse painel aí com várias ferramentas de segurança, e dessas ferramentas aí, aí eu coloquei ali o igual 100% seguro. Só que a gente sabe, né, pessoal, que você pode colocar o que você quiser. Não existe. Se você pegar seu computador e colocar na rede, você... Não existe 100% de segurança na nossa área. Não existe. Então, aí, aí eu coloco aí essa parte aqui, ó. Um xizinho aí em cima, porque não existe 100% seguro. Não existe. A pessoa que trabalha na área de tecnologia, ela tem que todo dia, sempre, ela tem que fazer melhor, tem que melhorar, tem que atualizar, atualizar as ferramentas, atualizar aquilo que sabe, tá? Aprender novas tecnologias, porque sempre vão ter melhorias a serem feitas, porque nada, nada é 100% seguro. a gente vive no mundo que toda hora que a gente está aqui, a gente está batendo papo aqui, tem uma pessoa já invadindo outro site, tem outra pessoa desenvolvendo uma solução, tem uma pessoa tentando resolver um problema que ninguém conseguiu resolver, e a vida, ela corre dessa forma, tá? É assim que a gente... que a gente vive. A área de segurança, para quem quer vir para essa área, sabe que é dessa forma que a gente vive, tá? É sempre assim. Não existe. Muitas vezes, o cliente, muitas vezes, numa reunião, ele fala, não, a gente nunca vai ter um problema, nunca, é uma palavra muito forte, né? Nunca, é uma palavra que dificilmente a gente usa, nem na nossa vida pessoal e nem na área de segurança, né? Aqui, eu coloquei aqui, pessoal, só uma figura ilustrativa, tá? Que é para a gente entender e para direcionar melhor aí essa palestra, é porque existe diversos dispositivos, né? Muitas vezes, nós colocamos, né? Fárea, o IPS, a gente coloca lá o WAF, coloca diversas ferramentas na borda, só que essas ferramentas em si, elas sozinhas, elas não conseguem se trazer a segurança devida para o seu ambiente, tá? A gente não consegue trazer somente com a segurança de borda. infelizmente, muitas vezes, os nossos diretores, os nossos gestores, eles investem bastante na borda e eles esquecem de coisas que acontecem no nosso dia a dia, a rede interna, como é que ela está trabalhando e acaba gerando tantos outros problemas que a gente, muitas vezes, não consegue nem mensurar. Muitas vezes, empresas, elas acabam perdendo muito dinheiro porque ela se preocupa muito lá com a borda e não lembra da parte interna, das pessoas, dos computadores que estão na rede, dos dispositivos que se conectam a essa rede e aí gera N outras vulnerabilidades aí que a gente aqui, a gente vai elencar alguns aí no decorrer dessa palestra. Aqui eu coloquei alguns gráficos só para demonstrar. Aqui a gente peguei alguns dados, tem os links lá nas referências lá, mas aí falando de algumas ameaças, 70% das ameaças que ocorrem elas são de violação de pessoas inadvertidas. São pessoas que não tem o real valor dos dados, não tem ideia que aquela informação, que aqueles dados que são gerados, eles têm algum valor. Para eles, é só informação, aqueles e-mails, aqueles dados que estão naquela pasta, para eles, não é nada, é só um arquivo. A outra coisa é a negligência, a negligência, as pessoas, elas sabem que existe o dado, elas sabem que tem dados ali que são dados importantes, mas eles são negligentes. Eles falam, não tem problema não, dá para fazer dessa forma. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase de não, não, rapidinho, não tem problema nenhum não. E aí também, tem a parte dos dados maliciosos. que os dados que são roubados, furtados por intervenção maliciosa também. Tá bom? Então a gente vê nessa parte que infelizmente muitos dos problemas que nós temos são parte interna, são pessoas que trabalham e que geram esses problemas na nossa rede, esses problemas de segurança. aí eu coloquei isso daqui só para a gente fazer uma reflexão, né? Nas últimas semanas nós tivemos aí muitos problemas, muitos problemas mesmo, que foram gerados, problemas aí grandes por causa de saúde, e quem é que não ouviu muitas frases e muitas vezes questionamento dos gestores dizendo assim, rapaz, todo mundo precisa resolver isso agora, porque todo mundo foi pego, muitas pessoas, muitas empresas, a maioria foi pega de surpresa, né? E eu vi e vi vários amigos com vários problemas, porque os gestores queriam que tudo estivesse pronto, que estivesse tudo ali disponível para ele uma VPN, uma VPN feita de qualquer forma, aí pega o notebook, o servidor leva para casa com os dados importantes da empresa sem nenhum tipo de segurança, tá? Sem nenhum tipo de segurança. Aí você pega os dados que são o coração da empresa, leva para sua casa sem nenhum tipo de segurança, aí você, todo o esforço que você fez que a sua empresa gastou com segurança foi para água abaixo, porque o notebook muitas vezes pode ser furtado, N problemas podem acontecer e você perde todas as informações que foram geradas ali. Infelizmente, isso aí é muito, mas muito comum mesmo, tá? E aqui algumas motivações, né, que são, que geram aí esses roubos de dados, essas perdas de dados. Alguns são fraudes, né, através de sabotagens, tá? Aí tem 57%. Há outros aí, outras motivações aí também, dentre elas, tem a parte monetária, também 50% através de espionagem. E existe um outro caso aí, quando é roubo aí de propriedade intelectual, que é esse PTFI, nesse caso aí é para benefício profissional, tá? Repetive. Então, aí nós vemos aí esses diversos, essas diversas motivações que geram aí esse ataque malicioso aí, e que, como eu falei, muitas vezes é feito de dentro para fora, não de fora para dentro, tá? Sabotagem, espionagem, já fica muito claro aí, não é coisa de filme, não, é vida real, tá, pessoal? Dos insiders que nós falamos, né, são as pessoas aí internas, desses aí, a gente vê que quando acontece um tipo de perda, um problema interno, desses, a gente vê que tem aí uma porcentagem boa, no caso aí dos computadores utilizados aí, quando tem a perda de dados, 59% quando acontece nos computadores, são pessoas que tinham ali acesso privilegiado, tá? Tomar admins, pessoas que usam admins no computador, e aí, desses aí, são pessoas regulares, empregados regulares, são 49%, e coincidentemente, 49% também dos executivos, tá? E aí, também, no caso aí de configurações que são feitas aí de forma errada, aí nós temos aí também 52% aí de pessoas aí que são contratadas, terceiros e trabalhadores temporários, tá? Também tem aí a porcentagem aí que algumas são da equipe aí de TI e outros são gerentes aí executivos também, dessa porcentagem aí, dessas pessoas que tiveram esses problemas, tá? A gente fala, assim, de domain admins e muitas pessoas podem até pensar assim, pô, mas eu sou domain admins no meu computador, eu falo e repito para qualquer cliente que eu atenda, qualquer pessoa, se a gente começar a utilizar só o administrador, só o root, só quando realmente for necessário, a gente resolve boa parte dos nossos problemas, tá? Talvez, eu já ouvi vários casos já de muitas vezes cliente liga com problema de ransomware e quando vai ver o usuário que foi utilizado foi um domain admins e aí gera problema, aí vai criptografar lá um sysvol da vida lá do Windows lá, todo mundo pega o ransomware lá e aí o prejuízo está contado. Se ele não fosse um domain admins com tantos privilégios, com certeza ele conseguiria conter aí qualquer tipo de ameaça com um pouco mais de facilidade, tá? Só que, infelizmente, nem todo mundo tem essa consciência, tá? Até aqui em casa aqui, me expôs de vez em quando até me brigam comigo aqui, porque até aqui em casa aqui, nem é administrador. Aqui tem um custo aqui de ataques, tá? Dos ataques internos e aí nós temos aí 53% aí desses ataques são menores que 100 mil dólares. Aqui nós temos aqui 31% de 100 mil a 500 mil nós temos aí 11% de 500 mil a 1 milhão e aí 2% de 1 milhão a 2 milhões e 3% acima de 2 milhões. A gente olha aí essa quantidade de grana aí e ninguém imagina que isso poderia ser evitado com um pouco mais de cautela, tá? Essa parte de monitoramento interno é muito importante, muito importante. Aqui a gente está falando só do custo interno, tá? E aí, pessoal, aqui é muito sobre a minha visão, tá? Aqui eu estou falando aqui sobre os invasores e as pessoas internas, tá? E aí algumas coisas se repetem, mas é só para a gente entender a minha visão que eu estou querendo trazer aqui, tá? Tanto as pessoas internas quanto externas, em algum momento ela tem acesso a dados sigilosos, em alguns momentos os que estão entrando na nossa rede não têm acesso a esses dados, ele vai ter que adquirir esses dados através de uma invasão. Algumas vezes as pessoas internas também não sabem o valor das informações e também acontece também com os invasores, em alguns momentos ele só entra porque fala assim, eu vou entrar em algum lugar, tá? Também aí o pessoal interno muitas vezes ele é negligente, é aquela história que eu já acabei de falar que a pessoa sabe tudo, não, não, tá tranquilo, isso daqui é rapidinho, não vai dar problema nenhum não. E outros que eles não são negligentes, que é a parte dos outsiders aí, que normalmente eles não são negligentes, quando a pessoa vai fazer um ataque direcionado, ele pode até ser encontrado, mas ele faz de tudo para não ser negligente. Infelizmente, algumas vezes sempre fica um rastro e aí a gente consegue aí seguir o rastro de pão aí, mas fora isso é mais difícil, tá? Das balinhas. Algumas vezes aí sabe o valor das informações, normalmente quando há algum roubo interno ele sabe o valor das informações, as pessoas estão dentro da empresa, tá? E algumas vezes também por uma espionagem ou até mesmo um amigo que trabalha na empresa, alguma coisa, e sabendo também o que a empresa trabalha, muitas vezes as pessoas que vão invadir também saibam do valor das informações. Os internos, eles normalmente não são monitorados, agora que está sendo comum as pessoas aplicarem aí soluções para isso, mas normalmente não era monitorado ou não é monitorado devidamente, e normalmente os externos eles são sempre monitorados, sempre tem um falho lá, etc, etc, tá? É algumas coisas que eu coloquei, seria muito extenso que a gente colocar outras coisas aqui que eu acredito, tá? Então, aqui, para proteger, pessoal, de todas essas invasões, eu coloquei aqui algumas coisas que a gente vai passar, não vou entrar em nenhum mérito de todos, né? Não vou entrar em detalhe, mas só explicar. Algumas coisas que eu acho importante aí é ter um treinamento sempre. backup, é importantíssimo, criptografia, e aí eu vou, os outros aí, todos eles eu vou citar aí nos próximos slides, então, não vou falar de um curu, não, vou passar de slides para o slide aqui para vocês entenderem, tá? Então, treinamento, pessoal, é super importante. Por que o treinamento é importante? Porque normalmente o usuário, ele não tem ideia de que dados ele trabalha, ele não tem ideia, é a pura verdade, ele não tem ideia de se perder aquela informação ou se aquela informação for para um concorrente, o quanto de prejuízo ele pode ter, eles não têm ideia muitas vezes. Então, o treinamento, ele consegue elucidar para vários dos nossos colaboradores a importância disso, tá? E o desafio que é gigante de treinamento e disponibilidade, e eu repito novamente, é a pessoa que sabe tudo. Eu repito muito isso porque normalmente o colaborador, a gente quer explicar uma coisa para ele. Quantas vezes não já aconteceu com vocês? Vocês podem até colocar nos comentários. Quantas vezes não acontece? Você vai querer explicar uma coisa para um cliente, para um colaborador? Não, não já sei disso, não, você sabe mesmo. Você vai querer explicar para que ele possa entender definitivamente e muitas vezes ele fecha os ouvidos ali e não quer nos ouvir, tá? Infelizmente, acontece muito. A parte de endpoint, tá? Eu, particularmente, eu acho que é importante. Não estou falando aqui simplesmente de antivírus, tá? De você pegar o hash ali de malicioso, colocar no antivírus para conseguir detectar. mas estou falando de todo um trabalho ali que ele é feito e aí a gente não vai entrar nesses detalhes que endpoint A, endpoint B faz, se não faz, machine learning, essa história toda, mas é importante ter um endpoint que ele consiga atuar diretamente no dispositivo, bloquear um pendrive, bloquear qualquer tipo de HD externo, qualquer tipo de acesso indevido na sua rede. Então, isso é super importante que a gente possa quarentenar ele. Então, essa ponta, principalmente agora que a gente está trabalhando muito de home office, se você tiver um endpoint bem configurado, com acesso externo para a sua rede, você, muitas vezes, as pessoas hoje estão acessando, pegando o notebook da empresa e acessando qualquer coisa. ou se você não tiver um endpoint lá bem configurado que você possa ali proteger o seu usuário, daqui a pouco, quando ele conectar a VPN, ele vai jogar aí algum tipo de infecção, algum tipo de problema aí para dentro da sua rede. E aí, como é que você vai pegar? Você vai ter que correr lá na casa do camarada para pegar o notebook dele para tratar. Então, é muito complicado. Nessa época que a gente está passando, é muito importante ter um endpoint bem configurado também. A parte de criptografia, pessoal, é importante que ela seja, que ela exista em todos os momentos também possíveis. É o notebook que você anda viajando, todos os dados têm que ser criptografados, o dado da empresa tem que ser criptografado, o seu celular tem que ter senha de todos os jeitos, criptografia, sempre que possível os seus dados mais importantes, principalmente o tráfego que é feito através de e-mails, tem que ser criptografado, informações importantes, e o ideal é que isso seja feito de forma incisiva, porque criptografia, toda área de segurança esse dia dá trabalho, então você tem que impor, infelizmente, para que todo mundo possa usar e proteger os dados que estão ali sendo gerados ali, informações importantes e sigilosas da sua empresa. E aí, você pode ver diversas, e aí a gente não vai entrar também nesse mérito de ser assimétrica, se é simétrica, porque vai acontecer casos aí que existe uma briga gigante que, ah, não, a simétrica é melhor, a simétrica é melhor, então a gente não vai entrar nessa ideia e agora de discutir nesse momento, mas o importante é que tem algo em criptografia, tem alguma importante, que não seja ali um dado passado em texto plano. E aí, o caminho trafegado do arquivo tem que ser seguro. Aí, a pergunta, é seguro? Eu coloquei aqui, pessoal, o backup, o backup é importantíssimo, tá? Quando a gente olha lá no lixo, que é a parte de recuperação, a gente tem que ter um backup, e aí tem uma cópia de segurança, mais uma vez, repetindo ali, é interessante que esse backup seja criptografado também, tá? Para que ninguém possa pegar, invadir o seu servidor de backup, pegar esses dados e recuperar em um outro ambiente e depois vender essas informações, até mesmo prejudicar você de alguma forma. E uma coisa que eu coloquei aqui que é um desafio, né? Que é a restauração também tem que funcionar. E aí, vocês podem depois aí, com certeza aí, se vocês, se vocês falarem no chat aí, com certeza várias pessoas aí vão lembrar de vários e vários casos aí que infelizmente o backup existe, ou talvez também nem exista, né? Talvez pensou que existia, mas não estava fazendo de forma correta, e aí quando você vai restaurar nada. E backup é isso, né? Backup é igual o seguro de carro, né? Você paga para não usar. Infelizmente, quando você vai usar, ele não pode te decepcionar, então tem que ser feito sempre um backup, teste, em cima de teste, para ter certeza aí que o backup vai funcionar aí de maneira correta, tá? O backup e a restauração. A restauração, para mim, é tão importante quanto o backup. Pensem sempre nisso, hein, pessoal? Amanhã, provavelmente, quando você chegar lá no trabalho e fazer esse teste, talvez alguém vai falar assim, tá, rapaz, bem que me avisaram, está funcionando. Aconteceu até com os amigos meus esses dias aí, de vários problemas dessa forma aí. Infelizmente, acontece bastante. A parte aí de Data Loss Preventure, eu trabalhei bastante, tá, pessoal, com DLP, falando das soluções que eu trabalhei, que eu mais trabalhei na época de consultoria aí, porque DLP não é uma ferramenta que é uma ferramenta simples. Ela é uma ferramenta que ela depende de muito ali, e você perde, você investe, né, muito tempo ali para configurar. Ela é a ideia de impedir um vazamento ou perda de dados ali, você, os desafios que tem ali é classificar os dados, porque muitas vezes você chega ali na empresa, os dados não são classificados, as pessoas nem sabem ali como classificar, você tem que chegar numa empresa, além de instalar uma solução de DLP para ele, você tem que ter todo ali um tempo gasto ali, investido, né, gasto, investido, a gente sempre usa gasto, mas tem que trocar isso, para classificar os dados que eles não sabem, você tem que instruir as pessoas a fazerem isso. O tempo de projeto é muito grande, tá, por causa dessas classificações que têm que ser feitas. É um trabalho que é feito de forma manual, porque as informações, o saber se aquela informação é sigilosa ou não depende de várias pessoas, tá, e todos os recursos eles têm que ser envolvidos, tá, quando você vai colocar o DLP, a gente vai ter que pensar ali então o tempo investido ali vai ser para classificar, você vai ter que engendar ali com N setores, ali é o financeiro, é recursos humanos, a diretoria, e vai ter que falar assim, olha, essa pasta sua aqui, como é que, como é que a gente classifica aqui, é sigiloso ou não, aí isso daqui é, aí ele vai falar que não é, aí quando você está configurando, ele fala, não, isso daqui também é, acontecem várias coisas quando você está implantando essa solução, porque são muitos dados, muitos dados gerados, todas as empresas que eu já implantei, são teras, teras de informações, para você classificar isso tudo em arquivos, são arquivos de doc, que são arquivos que muitas vezes não tem nenhum mega, então você pensa em milhares e milhares de arquivos, milhões e milhões de arquivos que você tem que classificar um por um, é difícil, e aí a pergunta que sempre é feita, onde estão suas informações? Existem casos que a gente já tem até que fazer de novo, que eles nem sabem onde estão, como estão sendo os dados, e você sabe quais dados estão saindo da sua empresa? É informação importante, você sabe para onde está indo? Muitas vezes as pessoas estão pegando seus dados e mandando para lugares que não deveria colocar, mandar, e muitas vezes, eu sempre falo que muitas vezes não é por maldade, muitas vezes são pessoas que não são bem instruídas, porque, por exemplo, nesse momento que a gente está passando, quantas pessoas não pegaram os dados para trabalhar em casa? E várias informações são confidenciais, você manda ali várias planilhas, várias informações que você tem que atualizar no seu ambiente, e você manda para o seu e-mail na melhor das intenções, porque talvez a sua empresa não tenha VPN, uma forma segura de trabalhar com os arquivos, e se o endpoint dele, o ativo que ele está trabalhando lá não tiver uma segurança, infelizmente, os dados são perdidos. Então, é importantíssimo saber como é que esses dados estão sendo trafegados, onde eles estão. E aí, pessoal, tem várias siglas que estão surgindo, a gente vai só passar aqui, que todo dia é uma sigla diferente, para deixar bonito, é a mesma coisa que a gente está falando, infraestrutura, segurança, desenvolvimento, agora DevOps, agora deve ser COPS, aí se vem várias siglas que vão surgindo, mudando, muitas vezes você é a mesma pessoa, mas agora você não é mais infraestrutura, agora você é DevOps. E assim, vai mudando as siglas, e muitas vezes a ferramenta sempre fazia aquilo, mas agora não, agora não é mais uma endeponte, vai colocando outros nomes, e aí vai surgindo o nome de tudo, de todos os tipos que a gente imaginar, aí é por conta do cliente, o que a gente quiser, a gente está colocando. Então, aí a gente tem visto muito essa palavra agora, de PAN, Privileged Access Management, que é a parte de detectar e controlar os acessos, é super importante a gente saber quem está entrando, como controlar, detectar os acessos dessa pessoa, e aí vem os desafios, as mudanças constantes de privilégios. A empresa, ela tem essa mudança, e muitas vezes acontece de forma urgente, quantas vezes a gente não recebe a ligação dos gestores, falar bem assim, não, eu preciso que dê privilégio a essa pessoa aqui, nessa pasta aqui, aí você fala, não é leitura, não, 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 eu quero que ele tenha permissão total, aí você vai dar permissão total, não, ele precisa de tudo aqui, aí você vai dar um domínio de mim para o cara, mas não pode dar um domínio de mim, não, mas hoje você fala, não, eu tenho que dar, e aí você, vários e vários momentos, a gente acontece isso e acaba gerando aí vários problemas de falta de segurança aí na rede, tá, e a gente não consegue conter isso, tá, infelizmente, esses problemas de gestão, da pessoa pedir as coisas de última hora, ou pedir coisas que não deveria nunca ser pedidas, acontece com frequência, você tem que ter certeza se realmente precisa daquele privilégio, e aí, nem, muitas vezes, no nosso, no nosso trabalho, na nossa função, a gente não tem poder para questionar por que que tem aquele privilégio ou não, por que que aquela pessoa precisa disso, por que aquela pessoa precisa de permissão total naquela pasta, muitas vezes a gente não consegue nem questionar, por que a pessoa está num nível tão, tão alto, que para você chegar nisso, você tem que passar por dez pessoas, e aí você não consegue chegar as suas evidências que aquilo não é necessário, e acaba dando permissões que muitas vezes não é necessário, tá, e aí todo mundo manda, e aí aquela história, eu coloquei até entre parênteses, nunca vi isso, a gente nunca viu esse probleminha acontecer, toda hora você dá permissão, outra pessoa pede uma permissão maior, que a outra pessoa chega depois, pede maior, 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 e aí sempre vem aquelas perguntas, quem precisa de acesso, o que precisa ser acessado, e qual o nível de acesso, essas perguntas já tem que ser feitas para a gente conseguir gerar aí um gerenciamento legal aí de acesso privilegiado, aí, e aí tem a parte de monitoramento aí de atividades dos usuários, tá, que aí tem a parte aí que eles estão chamando agora de WAN, e aí a parte de monitorar as atividades dos usuários, tá, monitorar tudo que ele está fazendo, e aí os desafios, né, normalmente verifica somente o endpoint, hoje já tem outras soluções, né, que fazem também isso, que também fazem, não só de endpoint, mas de outras partes, porque ele se integra, ou também porque ele é uma solução mais robusta, faz de todos também, mas muitos, quando surgiu, ele fazia só a partir de endpoint, tá, e a ideia é monitorar mesmo as atividades, o que ele está fazendo, o que ele está trabalhando, o que ele está acessando, para conseguir ele gerar ali, entendimento de todo o trabalho, de todas as atividades, para depois a gente conseguir fazer regras, para conter alguns problemas que podem ser gerados no decorrer do tempo. Aqui tem aqui um outro nome aqui também, que agora também está sendo usado, que é o parte de UBA, né, Uses Behavior Analytics, que é a parte aí de analisar o comportamento do usuário, que aí você vai ter que identificar, por exemplo, poxa, ele acessa sempre esse site, por que que ele está acessando agora esse outro site com frequência? Antes ele só acessava esse site para verificar essas informações, está acessando esse outro agora, ele está clicando muito nesse link, então todo tipo de comportamento que o usuário ele faz, essas ferramentas elas analisam de forma a criar ali um banco de dados e quando isso pisa em falso, isso sai da curva, ele vai e a gente consegue fazer regras para impedir, para bloquear, para tratar aí qualquer tipo de ação maliciosa, tá? Tudo por análise de comportamento. Então, a gente ouviu muito, muito falar disso quando a gente começou os endpoints falarem de machine learning, que a gente começou muito a ouvir falar dessa parte comportamental aí e isso hoje vai estar sendo e vai continuar sendo muito falado, porque essa parte de aprender e de gerar banco de dados para a gente conseguir tratar o comportamento do usuário vai ser sempre um diferencial, ao invés da gente fazer essa parte sempre de forma manual, né? Isso daí vai ser muito importante e é muito importante hoje para a gente. A gente tem a parte de CIEM também, tá? Quando a gente tem um CIEM configurado na nossa rede, ele vai ajudar a gente a gerenciar as informações e eventos de segurança. E aí, alguns desafios que nós temos aí é configurar bem para evitar falsos positivos, né? Quando a gente tem um CIEM aí bem configurado, a gente consegue aí tratar de problemas e enxergar os problemas que a gente não vai conseguir ver só tratando bem de ponte. Mas quando a gente tem ali um CIEM correlacionando todos os dados ali, informações que estão sendo geradas, a gente consegue pegar todas as nossas soluções ali, é o que normalmente acontece, que tem ali uma API ali para conexão e a gente consegue ali pegar toda essa gama de dados, essa quantidade de dados que estão sendo gerados, a gente consegue saber todo um caminho, como foi o Mãe de Ponte que ele foi infectado, por que que ele foi infectado, ele foi infectado para onde ele levou essa infecção, então a gente consegue em uma solução de CIEM, por exemplo, conseguir correlacionar esses dados de forma com que a gente consiga se proteger de vários e vários problemas na nossa rede, tá? E é tudo isso a gente tratando, pessoal, pensando sempre nessa nossa segurança interna, tá? De todo esse tráfego, porque muitas vezes a gente é infectado, um computador da nossa rede gera ali um problema, e muitas vezes não foi, não veio de fora, muitas vezes existem várias empresas que, por exemplo, você pode pegar o seu pendrive e conectar sem nenhum tipo de problema, então você conecta um pendrive lá, você baixou lá umas músicas lá, não quis comprar, usar um outro dispositivo, usar o seu celular para ouvir uma música, quantas vezes não acontece? O camarada pega o seu pendrive, usa lá no computador de casa, toda a família usa, pega um pendrive lá, leva para a rede da empresa, a rede corporativa, infecta. E muitas vezes, com todas essas soluções que eu falei aqui, tem outras, tantas aí, que a gente poderia aqui passar aqui a noite falando, tendo uma solução que a gente consegue correlacionar todos esses eventos, a gente consegue pegar toda essa trilha e saber por onde veio, e infelizmente, muitas vezes são usuários que geram esse tipo de problema com a gente aí, e aí esse ataque horizontal vai acontecer, infelizmente, normalmente, são poucas vezes que você vê uma empresa que consegue fazer um bloqueio horizontal, eu tenho que contar nos dedos, muitas vezes é liberado, então tem que fazer também um bloqueio horizontal, a pessoa não pode fazer qualquer tipo de acesso horizontal para a máquina do amigo do lado, não tem porquê. E aí coloquei essa figurinha aí, falando aí do nosso modo de segurança, segurança, a gente quando a gente vai implantar segurança, a gente vai ter que sair, muitas vezes a gente não tem segurança nenhuma, a gente vai tentar lá, colocar no médio, colocar no alto, da forma que a gente conseguir colocar, mas lembrando, pessoal, a gente nunca, 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 nunca será 100% seguro, para a gente colocar 100% seguro, a gente tem que pegar o nosso servidor, tirar da tomada, colocar no cofre e jogar no mar, porque infelizmente segurança não faz parte, segurança 100% não faz parte do pacote da nossa área, não faz parte, é por isso que sempre tem surgido o aumento na área de segurança, porque sempre tem tido muita demanda, muitas empresas têm sido invadidas, dados, o pessoal tem visto a importância das informações, várias funções têm sido geradas para conter qualquer tipo de invasão e roubo de dados, a gente pode, se a gente colocar no Google, a gente vai ver fácil, fácil, 10 só nessa semana de roubo de dados, então tem sido sempre muito falado e é uma profissão que exige muito. E aí, só uma figurinha só para a gente dar uma relaxada qual a nossa situação atual, pessoal, a gente está chorando porque a gente acabou de lembrar de várias coisas que não estão funcionando ou que deveria ou que você queria implantar e o seu gestor não quer ou é muito caro, não, a gente não precisa de endpoints para os nossos computadores, não precisa de criptografia, não, a gente já tem um faro de borda, está tudo certinho, coloca ali um TP-Link, está de boa, coloca micro-TIC, vida que segue, e aí não tem nada, nada, nada na rede interna e aí depois gera uma dor de cabeça e a gente só fica chorando. Ou muitas vezes você está tranquilo, a gente está tranquilo porque a gente tem todas as soluções à nossa disposição, tem várias soluções para conter algum tipo de infecção e tendo certeza que a gente pode resolver caso tenha algum prejuízo ou tratando ou recuperando a gente vai conseguir resolver o problema. a gente tem que estar tranquilo com isso, tem que dormir bem. Qualquer tipo de função que você trabalhe na área de TI, qualquer área, eu sempre brinco com meus amigos, a gente sempre conversa bastante, fala assim, rapaz, tem que estar feliz, tem que estar tranquilo, você fez o seu melhor com soluções que você tinha nas suas mãos, e agora é só tratar agora, caso tenha algum problema e resolver. E aí, a brincadeira que eu fiz no início, que foi até o título da palestra, qual a distância do nosso risco? O invasor ou o cara que vai te trazer um problema para a sua empresa, ele está lá fora, ele vai estar de outro país, lá na Rússia, lá nos Estados Unidos, Lá na Índia, ou ele vai estar infelizmente dentro da sua rede, ou, como eu já falei, pode ser a pessoa má-intencionada, infelizmente, ou muitas vezes uma pessoa que ela não tem ideia das informações que ela está trafegando, ou não tem ferramento bastante para conter os problemas que podem ser gerados. Infelizmente, a pergunta é, qual a distância do nosso risco? Eu sempre falo, o nosso risco está bem perto, está próximo, está próximo, risco próximo, pode ser o nosso próximo risco. E aí, para finalizar, pessoal, é o risco que está mais próximo do que imaginamos. A gente tem que sempre pensar, sempre fora da caixa, pensando sempre em proteger o nosso ambiente, não adianta a gente ter 500 soluções de bordas se a gente não consegue tratar internamente, não adianta, nem adianta. se o Camargo consegue se domar em admis e conseguir dar um shift delete lá numa pasta inteira ou dar um RM barra menos RF lá no seu Linux lá, então, meu cara, esquece, não precisa nem ficar se preocupando com o Borna, não, você já está com preocupação gigante dentro da sua rede interna, já, se você não tem uma ferramenta boa para recuperar os dados de criptografia de endpoint, você tem problema demais para resolver internamente, você nem precisa elencar os seus problemas de borda, não. E aí, pessoal, as referências de onde eu tirei, alguns gráficos que foram utilizados, que gerei esse bate-papo aí, essa palestra para a gente trocar suas ideias. Beleza, pessoal? Pessoal, é isso mesmo, agradeço demais a paciência de vocês, essa palestra como eu já falei é para a gente tentar pensar fora da caixa, pensar nos nossos problemas que nós temos na nossa rede interna, os prejuízos que podem ser gerados na nossa rede, e sabendo que a gente pode e tem vários problemas que a gente tem que corrigir, tratar, monitorar aí na nossa rede interna. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção, obrigado aí pelo pessoal aí que está participando, pelos convites que foram feitos, valeu mesmo, hein, pessoal? Abraço aí para todo mundo, tchau, tchau!